Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Quiz MPP é mais uma ferramenta que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês. E para participar é muito simples, basta seguir, é isso aí. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a programação do Quiz MPP e ficar por dentro também das nossas aulas. Toda semana tem live, tem conteúdo aqui no canal para você. Então é muito simples, siga-nos nas nossas redes sociais. É só você olhar aqui na descrição do vídeo que tem todos os links aqui para você. Legal? E também tem o nosso contato, tem o nosso número do WhatsApp. Caso você esteja estudando para algum concurso e queira alguma orientação, queira estudar com a gente, é só entrar em contato através do nosso número do WhatsApp. Beleza? Recadinho dado agora, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó. Olha aqui, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, para cima deles. Vamos lá. Começando aqui a nossa correção. Olha aí a questão na tela. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. Então já coloca isso na sua mente. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Se um lojista aumentar o preço original do seu produto em 10% e depois der um desconto de 20% sobre o preço reajustado, Então, relativamente ao preço original, o preço final do produto será... Então, analisando aqui a questão, ficou muito claro que é uma questão de porcentagem. É uma questão de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. É uma questãozinha clássica, de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Então, eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Então, a primeira etapa, ok. Eu já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. A próxima etapa, o próximo passo é resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, lá no nosso curso, o que significa R? Estudar, revisar e exercitar. Então, lá no nosso curso, de tantos nossos alunos revisarem, de tantos nossos alunos praticarem ali, estudar, revisar, praticar vários exercícios, o cara já bate o olho e já sabe qual é o comando. O que ele tem que fazer para resolver esse tipo de questão? Qual é o comando? Então, para resolver uma questão de aumentos e descontos sucessivos, tem que usar o CVM. A técnica CVM. O que significa o CVM? Vamos lá. O que significa o CVM? O CVM é de faz a continha, o M é de volta uma casa e o M, o V é de volta uma casa e o M, né, multiplica. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer na questão. A gente vai seguir esse passo a passo aqui, ó. Vamos lá. Primeiro momento, ó. Teve um aumento. De quanto? De 10%. Então, é mais 10%. Segundo momento, teve o quê? Um desconto. De quanto? De 20%. Então, é menos 20%. Agora sim, que eu já arrumei a casinha, eu vou seguir ali o processo. Ó. Primeiro passo, ó. Tá aqui, ó. Faz a continha. Então, matemática básica. Mais 20 com menos... Mais 10 com menos 20. Vai dar menos 10. Ó, não tem mistério. Fez a continha, volta uma casa. Aí você vai voltar uma casa. Você vai voltar aqui uma casa nos valores. Voltou uma casa, o que você vai fazer? Você vai multiplicar. Mais 1 vezes menos 2. Vai dar menos 2. Então, menos 10 com menos 2 vai dar menos 12%. Legal? Então, um aumento de 10 seguido de um desconto de 20 equivale a um único desconto de quanto? De 12%. Então, o produto ficou 12% inferior. Então, o nosso gabarito seria a letra A. Então, família, papo reto. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre? Então, faz uma coisa. Inscreva-se agora mesmo na Semana da Matemática. Eu tenho um convite aqui para você, ó. Semana da Matemática. Então, você não pode perder. Já começou a semana. Ó, do dia 30 ao dia 6 vai rolar o maior evento de matemática do Brasil, tá? Que é a Semana da Matemática, onde você vai aprender a interpretar e resolver várias questões. Então, você não pode ficar de fora. Já começou a semana. Ontem foi a primeira aula. Só que você pode assistir. Então, para você assistir a primeira aula e não perder nada, inscreva-se agora mesmo na Semana. O link está aqui na descrição. Colocamos também aqui no chat. É só você clicar e partir para o abraço. E hoje, à noite, já temos uma aula ao vivo. Já vai ser a segunda aula da Semana da Matemática. Vai ficar de fora? Vai ficar de fora? Não pode, né? Então, participe ativamente da semana. Inscreva-se e vamos juntos, que no final vai dar tudo certo. Legal? São sete aulas, 100% online, 100% gratuitas. Beleza? Para participar, como eu falei, é só se inscrever. Ah, Marcão, mas eu trabalho. Durante a semana, você pode assistir em qualquer horário. Tá legal? Claro que as aulas ao vivo, como a de hoje, o legal é você participar. A aula será às 20 horas. Tá legal? Então, tem como. Se você se organizar, tem como você participar ativamente. Legal? E caso você queira bater um papo comigo, tá aqui as minhas redes sociais. Vai lá, que a gente troca uma ideia. Pô, Marcão, quero estudar para tal concurso. Pô, queria uma orientação. Pô, tô meio perdido. Vai lá, que a gente bate um papo, que a gente troca uma ideia. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Abraço. Obrigado.